Uhuuu! Fazer total! Yeah! Pelo Teteia! Uhuuu! Toma aí, maluca! Ai, não faz mulher, não! Ah, vai pra casa do Papai Noé! Ai, droga! Olha só! Aqui, garoto! Vou roubar o seu carro e vou embora! Ai, não consegui entrar nessa preula! Aí, ô, M-Rose! A verdade é essa, tá ligado? Não! Vai roubar meu carro! Não! Volta aqui, M-Rose! Já sei o que eu vou fazer com ela! Não, Arlequina, Bocó! Aaaaaaah! Ai, droga! Isso é pra você não aprender a nunca mais bater numa... Ah! Uhuuu! Isso aqui é GTA, rapaz! Bate quem quiser, tá maluco! Galera, sejam bem-vindos a mais uma Vazia Total aqui no canal Brick Games! Lembrando, tem três vídeos todos os dias pra vocês se divertirem e verem muita palhaçada e muita zoeira e doideira aqui no mundo do GTA V! Eu tô fazendo alguns vídeos um pouco mais curtos e eu espero que vocês estejam gostando desse estilo de vídeo mais curtinho, um formato mais dinâmico pra vocês assistirem, que não é nenhum short e nenhum vídeo tão grande. É um vídeo de mais ou menos uns 3 a 5 minutos! Eu espero que esteja sendo legal aí! Tamo junto, bora ver aí o que que vai acontecer e eu fiquei sabendo que a Arlequina vai ficar com uma super raiva do Homem-Aranha e vai acabar matando ele! Bora ver isso aí! Voltei! Voltei! Aaaaah! Toma, vagabundo! Sai daí! Toma! Aaaaah! 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 Minha aranha! Olha que eu tenho uma arma! Aaaaah! O que que tu pode fazer? Isso é muito... Isso! Toma! Toma! Olha só! A Arlequina, vem cá! Eu queria te... Toma! 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 Eu quero me declarar! Cala a boca! Eu quero me declarar pra você, meu amor! Declarar o que? Eu não gosto de carinho! Eu... Eu sou a base de pancada, meu amor! Haha! Tira o porrada de pau! Vem cá, vem! Hum... Vai beijar! Vem me beijar aqui, viu? Veja aqui, ó! A Big Veta! Aaaaah! 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 Não me segue mais! Não me segue mais, tá bom? Sua machista! Aaaaah! Agora você nunca mais vai me encontrar aqui embaixo! Como eu odeio o matriarcado! Ai! Eu vou te pegar aí embaixo, quer ver? Agora você vai tá ferrada! Olha ele! Oxi! Ele entrou dentro do buraco! Haha! Aaaaah! Caramba! Irra! Quero ver você entrar aqui, bebê! Você tá literalmente no fundo do poço! Aaaaah! Você tá no fundo de mim! Aaaaah! Volta aqui, maluca! Toma! Aaaaah! Fugiu, fugiu, fugiu! Aaaaah! 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 Que loucura, cara! Eu vou acabar com sua vida! Vou mostrar uma coisa boa pra vida! Ó, 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 ó! Uhuuu! Galetina, quer saber? Cadê você? Cadê você? Toma! Agora... É cego! Não! Aaaaah! Vou pegar a big beta destruidora de Homem-Aranha e vou acabar com sua raça de uma vez por todas! Você não consegue me matar só com essa big beta! Aaaaah! A big beta aqui, ó! Toma! Isso! Tá morto da figa! Hahaha! Agora eu vou pegar esse carro e vou embora! Aaaaah! Aaaaah! Morto da Silva! Pera aí! Tem uma coisa pra eu terminar aqui! Aaaaah! Não traz minutos ainda! Olha aqui! Aaaaah! Não, não! Não traz minutos! Notários! E agora, pra acabar? Vou jogar um sinalizador aqui, ó! Aaaaah! Sinalizador! Sinalizadores são a minha fraqueza! Sinalizadores para acabar com você, filho! E bolinha de neve também, pra acabar com sua vida! Bolinha de neve não! Tudo menos isso! Aaaaah! Tanta não, nada mais! Aaaaah! 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 Agora o último toque da big beta pra acabar com você! Você tem que morrer! Você vai ver o toque disso aqui, ó! Aaaaah! 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 Agora eu morri de verdade! Agora eu morri! Aaaaah! 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 Agora eu vou embora daqui com meus 300 carros que você spawnou, bebê! Aaaaah! Galera, olha só que loucura que aconteceu aqui no mundo do GTA 5! Eu espero que vocês tenham dado risada com essas palhaçadas! Até a próxima e fui! Noichaime! Noichaime! Obrigado.